Vamos lá família, vamos lá Ou o ícone da pessoa também né, pode ser Aqueles ícones ali Vamos lá, tem dois jeitos de finalizar a galera aqui Um é virando um bolão Ah, quando eu ativo isso eu deixo, ah não Os negócios já tá no chão Os espaços já tá no chão, opa, opa Peguei, não, não peguei, Kiroga Ui, sai fora Mas essa foto Isolda se VC Tiver conta na Nintendo ou na Op? Nenhuma nem outro, cara Esse jogo aqui não tem Vínculo com a Nintendo não, pelo que eu vi Até onde eu vi esse jogo não tem vínculo com a Nintendo Aquela ali é da WeChat Opa, vamos quebrar essa aqui, vamos quebrar essa aqui Vamos quebrar essa aqui família Porra, cadê as bolinhas pra pegar aqui no chão, mano É a conta do WeChat Caraca, tá 2x0 já, mano Toma aí, vamos empatar essa parada Não, cai fora, mano Passou uma lambida, passou uma lambida, passou uma lambida, passou uma lambida Bora, 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 porrada, porrada, porrada Porrada, 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 porrada Ô meu anjo Que tal tu vir aqui me ajudar? Opa É um zap zap Na verdade é um super app que tem lá na Na China Tipo, eles usam esse app pra pagamento Pra tudo, tá ligado? Vem cá, irmão Uh, peguei É um super app da China Eles usam tudo pra tudo mesmo, cara Sai fora, sai fora Sai fora, velho Sai fora, mano Sai fora, velho Ah, cadê meu time pra bater isso aqui, mano Morri Sim, basicamente vocês tem que logar no zap zap do jogo Se vocês quiserem jogar esse jogo aqui, cara Sim, vocês tem que jogar logo pelo zap zap Pra gente não vai funcionar ainda Porque o WhatsApp ele quer ser um super app Só que ele não conseguiu ser um super app ainda Então Nossa senhora Vem, vem, irmão Vem, vem, vem Vai acabar aqui pra tu Cadê? Tinha outro aqui embaixo Aqui Vamos Dale Peguei GG Opa, opa, opa Salvei o abiguinho Salvei o abiguinho Salvei o abiguinho Vamos lá Peguei um Peguei dois Peguei três Dale Bom dia, Sakura Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom? Triple kill Mano, assim O do vôlei é muito mais divertido O do vôlei é muito mais divertido Mas tem que dar pra passar o tempo Tipo É a ultra mecânica de jogo Hoje ainda Eu queria tanto que os BR usassem o line E acho o mais bonito O line é o japonês, né? Vem cá, vem cá, vem cá Tamo junto Já vendo aqui os outros dois estão Pelo menos duas eu pego, irmão Ah, que droga, velho Que droga, mano Cai fora Opa, mamou Mais três killzinhas a gente ganha Mais um aqui a gente ganha Cadê? Mano, você ouviu o maluco Eu busto, velho Cadê? 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 Se bem que meu time tem duas bolinhas Transformadas ali Opa Ah, quem não sabe A letroball agora tá dando esse nela Vral, toma De certa forma, né? Tô ótimo Que bom, Sacra Bom dia Mas nosso zap tá longe de ser um chat, mano Mas, pô, assim Eu ainda acho o do vôlei Extremamente mais divertido, cara Eu ainda acho o do vôlei Extremamente mais divertido Mas Um deathmatch é da hora Eu ainda acho que seria mais interessante Se esse jogo fosse Literalmente um deathmatch Tá ligado? Assim, a partir das bolas de neve Em vez de ter as bolas de neve Literalmente Você ia cair nas áreas laterais Com o tempo de invencibilidade E vocês iam cair na porrada mesmo Na porrada Ah, que nada, velho Zap é ruim mesmo Mas você tá viajando Como é o de vôlei, eu já mostro Poderia me mostrar o lugar